5 vezes 2 5 vezes 10 10, joga o dado Número 1, escolha o número 1 Pode estourar Tem o que debaixo do prato? 5 reais 5 reais, ganhou Julinha 3 vezes 3 9, joga o dado Número 2 Escolha o número 2 Estoura Debaixo do prato tem alguma coisa? 2 reais 2 reais 5 vezes 5 25, joga o dado Número 5, escolha o número 5 Estoura Eita Tem o que debaixo do prato? 5 reais 5 reais Silvano 3 vezes 4 Errou 3 vezes 4 16 16 16, jogo o dado 2 2 Número 2 Estoura o número 2 Tem o que debaixo do prato? Nada Nada Não levou nada Julinha 5 vezes 6 3 3 Errou 13 Errou 5 vezes 6 30 30, jogo o dado Número 4 Escolha o número 4 Tem o que debaixo do prato? 2 real Pequenininho 3 vezes 5 15 15 15, jogo o dado Julinha, mais delas do que eu? Não me cabe 2 2 Não tem mais número 2 Não tem Não foi dessa vez Julinha Julinha 5 vezes 2 5 vezes 2 5 vezes 2 5 vezes 2 14 Não, errou Daniela, 5 vezes 2 10 10 10, aê Joga o dado Número 1 Estoura o número 1 O que debaixo do prato? Nada Silvano Sem o dado agora 3 vezes 4 12 12, aê Estoura uma bola Deu o que debaixo do prato? 2 real Pequenininho 3 vezes 7 3 Errou Você botava 3 vezes 7, é? É 1 2 3 19 Errou 3 vezes 7 21 Aê Estoura uma bola Cadê o que debaixo do prato? Cadê o O que debaixo do prato? Nada Silvano 2 mais 5 25 Errou 2 mais 5 2 mais 5? É 2 mais 5 7 Aê Estoura a bola Tem o que debaixo do prato? 2 real Aê Julinha A última bola 25 Vezes 1 25 Vezes 1 Taca 27 Errou 25 Vezes 1 25 Vezes 1 21 Errou 25 Vezes 1 25 Aê Estoura a bola Última Olha debaixo do prato Nada E essa é a brincadeira 2 7 Errou